Boa da Cada Preta! Pega esse menino que tem medo de careta! Nossa! Que medo! Tem algo você mexendo naquela caverna! É mesmo, Davizinho! Vamos, Samuquinha! Tem algo muito estranho ali naquela caverna! Que medo! A caverna! Nossa! Que medo! Que monstros na caverna! E será que vai acontecer isso que nós vamos ver agora? Eu vou pegar vocês! Lá vem ele! Vamos sair correndo! Vamos! Que medo! Vai, Luz! Vamos, meninos! Mais rápido! Samuquinha! Mais rápido! Ufa! Essa foi por pouco! É melhor a gente voltar pra casa e ir dormir! Olha a cagaia! Ué! Onde será que esses meninos se meteram? Eu vou pegar esses meninos! Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta! Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não gosta de dormir! Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir